Volte a vinheta, olha ele aí ó Olha, 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 olha Olha, olha, olha Ah, a beleza dos debates Vocês viram o candidato? Opa, candidato Jorge Lima Do Solidariedade Fez uma declaração polêmica durante o debate Com o André Fernandes do PL Foi lá no Jornal do Povo, né, que realizou esse debate Na discussão entre os candidatos, virou quarta série B Pela prefeitura de Fortaleza Lima acusou o rival de apresentar uma imagem falsa ao público E ele também afirmou que o político agrediu E aí disparou Chupa aqui, morgadão, pra ver se sai leite Ô louco Vim da internet Só fala É todo gravado, vou falar igual a ele Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Eu sou equilibrado, eu sou equilibrado Mas por trás é outra pessoa E ele me agrediu Mexeu com a pessoa errada Coragem, meu amigo Tenho aqui E rapaz, sua cidade, Guatu Não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, não E aqui ninguém vai comer sua bola, não Chupa aqui, pra ver se sai leite Isso aqui é o... Mas vamos lá É bonito É a escola Pabllo Marçal Tá na moda agora Chupa aqui que sai leite Chupa aqui, rapaz Eu tinha ouvido só o áudio, eu pensei que era um moção Mas é, mano Como é que você responde? Deve ter uma coisa típica do Chupa aqui e sai leite lá em Fortaleza Fortaleza é outra coisa Chupa aqui que sai leite Chame Olga Chame, 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 chame Olha, pra gente não sair do tema do debate É, como eu amo Eu amo também Agora não sei se você vai gostar tanto Mas tá aí, viralizou muito, né? Que é o INI, não é INI? Ah, sensacional O INI nacional Foi durante a campanha do Bolos E a cantora soltou o INI nacional Quando eu li a notícia Então, quando eu li a notícia Eu pensei, pô Ouvirem do Ipiranga Maravilhoso Ia ser muito bom Tudo com o INI Mas não foi Só foi o Filhes É, meio Mussum, né? Desfiles Pior fui eu Desfiles, né? Desfiles Tem, tem esse trecho? Eu achei que era montagem Vamos lá, então Foi lá, Antônio Eu achei que era desfiles Pode ser os desfiles De 7 de setembro, né? Mais uma vez Ela é bem afinada Impressionou Lembrei da Celine Dion No documentário É a nossa Celine Dion É a Celine Dion Progressista Quer ver de novo, né? Que paró Que situação Põe de novo Vale a pena Se é guis da justiça Clava forte Verás que filho teu Não pode a luta Entre outras mil És tu, Brasil Ó, Padre amada Desfiles Desde Soles Mãe Gentil Pátria amada Brasil Aí Dá 100 reais Vai lá Você sabe que é interessante Bonito Porque só foi Desfiles Desfiles Eu entendi Parece que é desfilar, né? Desfiles deste É onde tem gênero, né? Que o filho Os filhos tem gênero Aí foi pra encasar Exatamente Filhas Pra ser inclusivo É o plural de filho Percebam Que a pessoa que fez isso Ela pensou Pensou Sim Ela pensou Ela falou Agora eu vou arrebentar Vou arrebentar Olha, de todo esse vídeo aí O que eu achei mais significativo Foi a cara do Lula Acho que ele tava de você Eu não tô aqui Eu gostei do empenho do Lula Tem um floreio vocal no finalzinho É muito bem feito Lembrei da Vanusa Melasma 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 Lembrei da Vanusa E a gente já chegou a zoar a Vanusa Exato Pelo menos era melhor a Vanusa Não era Ela tava boa de ordem Mas ela não errava Eu tava no tom Desfiles Teve aquela que cantou o microfone Lembra? A Marina Qual é o nome da tia? A cantora Teve também A cantora no Rock in Rio Quem que foi? Agora no Foi a Sonza? Não foi que cantou? A cantora Foi na Fórmula 1? Foi Fórmula 1 A Ludmilla A Ludmilla é bonta Que ela também dá uma Verdade É difícil Ela esquece Ela esquece o hino O hino é brasileiro Mas o que eu acho genial Provavelmente foi uma comissão Sim, decidi Olha, vamos ter o hino e tal Aí a pessoa falou Tive uma ideia Qual a ideia? Qual a ideia? Aqui ó Isso A gente pega e põe Desfiles Vai ficar legal Porque aí Não é o filho Nem a filha Inclusivo Ah, mas só filhos Não, mas dos É masculino Não, então põe des Aí falou Boa ideia Que sacada Desfiles Deste Soleman gentil Gênio Genial Aí Eu não sei se falaram ou não Pro Pro candidato Então Aí o candidato Ele soltou Mas aí Puta Aí caiu Aí Aí agora tirou Tirou Ele tirou da rede social Tirou Porque tem a pressão Agora estão lá Que ideia de merda Quem teve aquela ideia de merda? Quem foi que deu aquela ideia de merda? Quem rolou essa porra? Ó, parece que foi tão ruim Tão ruim Que até os adversários estão elogiando Muito bom Mas é só fazer uma conta Se você quer introduzir a linguagem neutra Na última contagem da pesquisa que eu lembro Aí vocês podem me corrigir O analfabetismo do Brasil é 15% Já é difícil aprender a normal Eu não sei porque eles mudaram pra desfiles deste Solas progenitora Gentil Porque ele não tem mãe Patriarcado Gentil Patriarcado Mas você sabe Isso me faz lembrar o nosso professor Samidana Que é o burro com iniciativa Exatamente Exatamente Você vê no dia a dia Os burros com iniciativa Sempre aparecem nesse momento Brilham Brilham Eles brilham Mas quer ser burro, cala a boca O cara quer participar Você é burro, fica quieto Tive uma ideia aqui Eles vão gostar Ó, que nem esse estagiário que imprimiu essa letra aí Provavelmente Era um estagiário comum Aí ele Tive uma ideia Vamos nessa Mas olha só Parte da canhota não curte muito Que já foi muito A parte da esquerda reclama Da linguagem neutra E é aquilo que a gente conversa Essa pauta aqui é a pauta woke Isso aí ele tá Por isso que ele apagou Se tivesse feito sucesso, deixava É Disney ou Disney? É, aí Disney 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 Virou piada, né? Virou Entre outras mil És tu Brasil Ó, padre amada Desfiles Deixe Solas Mãe Gentil Pátria amada Brasil E é uma galera talentosa Tem que estar muito segura Muito tranquilo Já me lembra Eu já engarrei isso daí Com chute de cabeça Aí já Ó, já que vocês estão falando aí Tarcizão que tava aqui Opa Acredito que no estúdio Direto ao ponto É Conhece muito bem esse programa Usou nosso banheiro lá E aí a pergunta Do Piperno Piperno muito participativo Perguntou pro Tarcizão E aí Governador Segundo turno Você vai No Boulos Ou no Pablo Marçal? O que que você acha que o governador respondeu? É, ficou em cima do mundo É, vamos ver É lógico Vamos ver É, óbvio Voto não é secreto É ficar entre a cruz e a espada Porque Um eu não sinto confiança em nenhuma Nenhuma condição de fazer um trabalho Um bom trabalho de gestão Não apresentou nada na campanha até agora Só lacração E o outro Pensa frontalmente De maneira oposta ao que eu penso Todos os trabalhos Que nós estamos conduzindo em parceria Seriam interrompidos Numa gestão Boulos Eu não vejo condição nele De fazer, por exemplo Um bom trabalho de ordem pública Um bom trabalho na área de posturas Ele tem compromisso Tarcísio manda bem, né? Ele tem uma elegância, né? Tem uma competência O Tarcísio manda bem Ele é bom Ele é bom Ele manda bem Tem, tem E é um cara realizador Importante falar Mas deu uma ensaboada O corte ele foi um pouco assim Ou seja, o nosso medo Ele tá virando político É Tá virando político e menos empresário O que mais? Ó, que triste, né, meu? Zagueiro Juan Manuel Pois é Faleceu aí Morreu em São Paulo Na terça-feira Em decorrência de uma morte de Encefálica Após uma parada cardiorrespiratória Associada, Emílio A uma arritmia cardíaca Informou o Hospital Israelita Albert Einstein Você tava aí nessa situação Comoveu muito, né? Chama-se morte súbita Morte súbita Você sabe que muita gente tem isso E nem sabe, né? Cara, o cara é Exato Tem muita discussão, mitos Tem muita gente Jogadores tão tendo alguns ataques, né? A turma, logicamente, começa a polemizar Fala, pô, tem coisa da vacina Tem coisa que você... Não, tem nada a ver Não, é só pra gente pontuar aqui Morte súbita Você morre Muita gente tem Muita gente tem essa E não sabe Sim Que tem Que doideira, cara Exatamente Que loucura Bom, o planeta está muito hostil A gente tem debatido muito sobre esse assunto aqui Tá loucura E aí a Marina Silva agora me tem uma informação Que eu não sabia Que pode ser que o mar As ondas vão subir Tipo um tsunami no Rio de Janeiro Mentira É isso, Marina As ondas Vamos colocar a música Reginaldo Help me Medina, presta atenção Marina O secretário-geral das Nações Unidas A ONU Antônio Gutierrez Emitiu um alerta mundial Por causa da rápida elevação do Oceano Pacífico Podendo provocar uma catástrofe em escala mundial Além das ilhas e países banhados pelo Pacífico Diversas cidades nas listas de mais visitadas do mundo por turistas Também aparecem com índices relevantes de aumento do nível do mar No Brasil Rio de Janeiro E a Tafona Distrito De município de São João da Barra No Norte Fluminense Estão na lista Mas em primeiro lugar está Nova Orleans nos Estados Unidos Que pode ter o mar aumentado Em até 46 centímetros nos próximos 30 anos A média calculada pela ONU É de até 41 centímetros Com a mínima de 38 centímetros Até 2050 Essa notícia estava no... Eles têm uma fixação por 30 anos Tem, tem Tudo é 30 anos Daqui 50 anos Tudo é 30 anos Que não dá pra duvidar Não dá pra garantir E só coloca lá E a maioria das pessoas vai esquecer É Estava no... Lembra do Al Gore, né? Estava no editorial do jornal O Globo E estava catástrofe mundial, né? Você sabe que vende muito clickbait, né? Mas é uma catástrofe Mas é uma catástrofe Eu não sei nadar Eu vou pra praia e a galera fala assim Entra com água no joelho Daqui 30 anos A água já vai estar na minha cintura Exato Olha só que perigo Vai brincando com isso Bom, hoje ele está muito participativo Hoje eu estou fazendo render, né? Estou puxando aqui, né? Os nossos personagens É uma merda Quando eu venho trabalhar bêbada é horrível Parabéns pro nosso querido Rogério Morgado Esse aniversário Que parou Morgadinho 41 anos de babalua, hein, garoto? Olha só Quantos aninhos, guardão? 42 Olha o nosso cupcake aí Com coluna de 70 Boa Nós temos o professor Vila Pra falar do nosso Jaiminho Que temos uma crise Mais uma taxa que temos aí, Emilião Vamos lá Vamos lá, Reginaldo Aquela trilha de jornalismo Que quando eu chegava de manhã Você embelezava ali A minha voz de fundo E pode ser essa Não tem problema nenhum Esse negócio é o seguinte O Ministério da Fazenda, Emilio Planeja enviar ainda nesse semestre Proposta para taxar as Big Techs A medida pode render Até 5 bilhões ao ano Segundo o cálculo de assessor do Haddad A proposta foi enviada de tarde, né? Não de manhã, né? A proposta foi Não está relacionada A elaboração do projeto Da lei orçamentária de 2025 Que está encaminhada ao Legislativo Na próxima semana Na próxima sexta-feira, claro Pelo presidente Pelo governo do presidente Está lendo igual o Zuckerman É difícil É ele o Zuckerman Não, não é o seguinte Deixa eu me explicar aqui Que tem uma luz aqui Que me dá um flare desgraçado Aqui na minha frente É o professor É o texto O cara não sabe ler Eu estou usando o óculos Está igual a Marina Silva Eu estou usando o óculos É que está igual a Marina É difícil pra caramba Não, não é que é difícil Vocês vão ser taxados É o mar que subiu E se a taxação for aprovada Ainda em 2024 Pode ajudar a compor As receitas do governo Do ano que vem Então nesse cenário A Fazenda não espera Mais do que 4 a 5 bilhões Em arrecadação adicional De acordo com o auxiliar Do ministro Fernando Haddad É isso Então Quer taxar Big Tech, né? O seu Instagram O seu Facebook O seu YouTube Vai ser tudo taxado Toma isso aí Isso aí é uma grande discussão Muito